Salve quebrada, Jana na voz, e hoje nós estamos no Sem Segredo, com o brabo do funk, Vini MC. Salve, salve família, MC Vini, o Rugal tá na casa daquele jeito, hein? E hoje ele vai contar as cabulosas pra gente, fala. Vai mandar fogo, é macho. Pra começar, eu queria que você contasse qual era o seu perfil na escola. Um moleque que ficava ali mais quietinho, tímido, ou aquele da resenha, que era o terror das professoras. Então, eu era mais tímido, era o menino mais tímido e tal, mas, ao mesmo tempo, também eu participava um pouco da resenha ali, pra mim não, sabe? Tentar se esquivar, se defender, às vezes, de algumas coisas que estavam acontecendo, assim. Sempre fui muito mais na minha, tá ligado? Mas eu andava mais que os meninos que faziam bagunça, entendeu? Que aprontava mais, só que eu era mais quietinho, mais tranquilo. Evitar que você fosse calvo. É, entendeu? Exatamente isso. E quando foi que você viu que poderia virar MC? Eu me virei MC com 14 anos, tá ligado? Foi, caramba, boa pergunta. Tinha um relacionamento, né, aquele relacionamento de adolescente, mais novo e tal. Aí tinha terminado com a menina, tava sofrendo. E, tipo assim, meu irmão era de um grupo de pagode, eu acompanhava meu irmão nos rolês, às vezes, assim. E eu gostava bastante de música. Aí, quando eu terminei esse relacionamento, assim, eu fiquei mal pra caramba. Eu pensava assim, caramba, preciso fazer alguma coisa pra mim, sabe? Me levantar, me ajudar, conseguir ficar bem, mano. E eu encontrei na música, mano. Fiz minha primeira letra, chamei meu amigo. Falei pra ele, Gordão, que fala na homenagem a ele que é um... O Gordão já tá de carro. O Costa tá de XR. O Gordão já tá de carro. Tô com o Luquinha chamando... Eu dançava no Gordão. O Gordão foi a primeira pessoa a me ouvir, falar assim, é... Mano, vou virar MC. E ele já de cara falou assim, macha a vida, pra cima e tal. Tá ligado? Tipo, não foi com essas palavras, né? Que era mais novo. Mas ele foi a primeira pessoa a me incentivar, assim, a acreditar em mim. Daí, isso aí tudo já... Já, tipo, meu melhor amigo me motivou. Foi um tempo que eu tava mal. Então, cria aquele ânimo pra poder entrar, engrenar na carreira da música. Recentemente, a internet virou, assim, um caos com a declaração do cantor Naldo Benny. Você conhece? Conheço. Ele falou que o funk tá perdendo espaço pro trap por causa do ego dos MCs. Ele até se retratou depois, né? Falando que ele generalizou. Mas ele deu essa declaração que gerou uma repercussão. O que você acha? Você acha que realmente o funk tá perdendo espaço pro trap por causa do ego de MC? Não. Eu não acredito que seja por causa de ego. Eu acredito que o profissionalismo, sim. No profissionalismo, eu acredito que sim. Porque os meninos que vêm do trap, né? Que é uma geração mais nova, outra geração. Já vem de tecnologia, já entende de outros meios, entende? Acho que, tipo, o funk veio de dentro da comunidade. Surgiu de dentro da comunidade, lá com os recursos que nós tínhamos. Então, tipo, questão de show, estrutura de palco, estúdio, todas essas coisas assim. Eu acho que os meninos do trap, é uma geração mais nova, estão um pouco à frente do funk, entendeu? Um show de trap, eu pelo menos acho mais interessante do que um show de funk, entendeu? Por causa da estrutura, a rapaziada tá com... A estética. É, a estética, entendeu? A performance. Coisa que o funk tá aprendendo, mas tá aprendendo, apanhando. E é isso, né? É assim, né, mano? E o que se não fosse o funk? O que o Vini se faria hoje? Estaria fazendo hoje? Hum, pergunta, meu Deus. Faz 10 anos que eu canto, mano. Muito difícil falar o que eu seria, né? Mas o que eu gosto de fazer, assim, tipo, eu gosto de tecnologia, né? Eu gosto, sou meio nerd. Aora. Gosto de gastronomia, cozinho bem também, meu pai me ensinou a cozinhar. Nossa, tinha que fazer um lanchinho pra gente aqui, né, com a loja? Vocês vão gostar, hein? Pode deixar com o pai a massa na cozinha. Daí, tipo, gastronomia era um ramo que eu gostaria de seguir, porque... Com amor também, né? Acho que pra comida serve boa, tem que sair com amor. Então, eu gosto muito de... E comer, maravilhoso, né? Hum, então... Muito bom. Agora, polêmica. Eu queria que você contasse pra gente com quem você não faria um feat. Pode ser de qualquer nicho. Deixa eu pensar. Com nada. Não faria. Não, 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 não se fuder, velho. Ele falou que todos os MCs do Funk é pau no cu, esse maluco é louco. É verdade. Não tem como defender, né? Não, não dá nem pra não defender, ele. Mas o que? Ele me xingou. Tá louco. E qual é a música que você mais se orgulha de ter feito? Nossa. Tem várias, né? Meu. Mas, tipo assim, eu vou falar que marcou a minha vida, né? Que foi a virada de Chave. Foi Homenagem à Zelika. Eu me lembro nitidamente, assim, do processo de criação. E foi uma parada... Chorei. Que ali eu meio que desabafo um dos meus amigos, tá ligado? Uma rapaziada que tava no estúdio. Foi no estúdio do Matt D. Certo? Daí o Matt D fez um estúdio. Agora o estúdio dele é novo. E os equipamentos dele ficam no mesmo canto que nós fizemos a Homenagem à Zelika. Que é pra ele falar assim, mano, aqui é o lugar que saiu a virada de Chave, tá ligado? Que veio... Eu imagino que o processo, a caminhada de você construir é muito mais gostoso. Você viu lançada, beleza, você viu seu sonho ali na pista, todo mundo. Mas eu acho que o processo deve ser muito satisfatório. Mano, estourou na prévia. Nós tava ali eufórico, a parada que soltamos na internet bombou. A energia do vídeo mostrava como que nós tava, tipo, nossa, o que que nós fizemos, tá ligado? O que que a gente pode esperar de Vini pra 2022? Hum, 2022. Estamos chegando aí no finalzinho do ano. É... Eu não quero falar que isso vai ser esse ano. Porque se não for, eles vão me matar, velho. É, foi o melhor. Então vamos, vamos lá. Tá chegando o álbum Maestria pra vocês, certo? Exclusividade, né, Kondi? Top pra vocês, exclusividade da Kondi Zil aí. Vocês vão gostar bastante, pode aguardar Maestria no álbum. E é isso, MC Vini, Rugal, daquele jeito. E eu queria que você contasse pra gente também, né, quem são as suas maiores inspirações. É que são vários meios, né? Eu acho que, tipo assim, eu sou muito, muito fã, muito fã do Hatch, tá ligado? Eu comecei a ouvir Hatch com Pereira. Pereira também foi meu professor, tá ligado? Me mostrou, ele que me apresentou, tipo, todos os álbuns, os dois primeiros álbuns no Flip Hatch, ao mesmo tempo, assim, 14 horas seguidas, ouvindo, indo pra Minas Gerais na van. Aquilo ali pra mim foi, tá ligado? Aí eu sou muito fã do Chris, questão de performance, tá ligado? A voz dele, do jeito que ele se impõe nas composições, nas melodias, né, nos flow dele. E no funk, mano, eu sou muito, muito fã do Calvinho, mano. E eu fui descobrir isso conforme o tempo foi passando, sabe? Ficando mais velho, assim, foi uma formação, eu sou muito fã do Neguinho, meu Deus do céu, velho. É nóis, Neguinho, tá ligado, forte abraço, MC Calvinho. E quais são seus maiores sonhos no funk? No funk? Estourar solo, estourar as minhas músicas solo, eu queria ter umas músicas solo estouradas. Vai vir, vai vir, né? Tem um montão de projetos. Tá chegando uma maestria, família, acompanha. Ó, a gente vai ficar nessa expectativa desse álbum, hein? Vai vir top, acredita. E eu queria saber, saber o particular, você tem aí uns grupinhos com os outros MCs, rola muita resenha aí vocês no particular? Não, então, acontece bastante coisa, né? Eu, tipo assim, eu tô em cada hora, cada mês, assim, semestre, eu tô em um lugar diferente, fazendo, tipo, projetos com pessoas diferentes. Eu escuto muita coisa, tá ligado? Só resenha. Mas eu evito participar dos grupos, entendeu? Porque eu já sei de tudo. Você é mais de... você é de boigas. É, entendeu? Eu sei de tudo, mas fico tranquilo. Eu vou ficar quieto aqui na minha, né? Mas um rolezão você curte? Você bebe, fuma? Dou um role, gosto de pegar uma brisa também, tomar um beck, tá tranquilo. Comecei a fumar mais pela minha ansiedade, vi que eu era muito ansioso, percebi que aquilo ali me ajudava com a ansiedade. Mas bebida, desde... Desde novo. É, tem que parar, rapaziada. Não diga não ao álcool. Seu drink é o de quebrada, o escão com energética e gelo de coco? É, eu tava tomando... eu tava tomando um escão com energética e gelo de coco. Aí agora eu tô tomando um ginzinho, que o ginzinho é tranquilo. Entendeu? Vai ficando mais velho, não dá pra ficar tomando um isque que no outro dia você acorda aparecendo, tô atropelado, velho. E já que a gente tá falando de rolê, conta pra gente, o que é que não pode faltar num rolê com você? Hoje, meu beck. Eu preciso fumar meu beck no rolê, velho. Se não tiver, já era, nem sai. Não, não é nem que, tipo assim, eu saio, mas eu fico tipo, ai não, eu queria fumar um beck. E agora pra finalizar, um assunto meio triste. Fiquei sabendo que você é corintiano. Como é que você lidou com a eliminação do Corinthians na Liberta? Não, eu acho que foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez na minha vida como corintiano que eu parei de assistir antes. Ficou puto. Não, tipo assim, não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, eu já desliguei antes. Falei, eu vou ficar de boa. E eu tava aqui na Condizila, tava gravando, parei a composição pra assistir o jogo no estúdio. Pra ver se tinha felicidade. Nossa, quase que acabou com a minha inspiração. Vini, queria te agradecer, mais uma vez, satisfação por ter esse papo com você. E vou esperar esse rolezinho da comida que você aí fez, se gabou, né? E agora a gente vai querer provar. Vamos fazer um quadro? Vamos fazer um quadro com o Guilherme. Olha, o foco é o hobby? O foco é o hobby. Aí já era, eu tô de dentro. Entendeu? Isso. Gente, é isso, esse foi o Sem Segredo com o Vini. Muito foda, curte pra caramba esse vídeo, compartilha com os amigos. E não esquece de se inscrever no canal, né? É nóis, família. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.